Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hugo do canal Cortes Podcast E se você ainda não trabalha com internet, você está perdendo tempo Conheça agora a profissão do futuro E a melhor maneira que você pode começar nesse mercado é investir no conhecimento Então conhece agora o Nitro Edges Que é um treinamento completo Onde você vai aprender a como vender todos os dias através do Facebook Isso tudo por apenas R$ 97 E lembrando, se você não gostar do conteúdo Você pode pedir seu dinheiro de volta em até 7 dias Então não fique pra trás Venha agora pra esse novo mercado Você é um personagem do satanismo ou não? Não, não Era um cara cruel Ou seja, o satanismo ele usa Era uma pessoa ruim só Era uma pessoa ruim O satanismo ele pode usar essa pessoa ruim Porque ele vibra na mesma frequência do mal Ele é uma pessoa ruim E aí a maldade colaba, gruda nele Pra mim esses que são os ruins mesmo Porque daí o cara fala que quer não me juntar nem com o demônio É por mim isso aqui É, Nero literalmente Ele pôs fogo em Roma Sim Ele pôs fogo porque ele queria construir um palácio Ele está conhecendo uma parte plana lá de Roma Para construir um palácio dele O 666 é dele, né? Ah, falam que é dele, né? É o nome dele Não, mas é bem mais antigo É, dizem que é Que é a soma É a soma do Da Porque os judeus, né? Utilizavam uma forma com números Para poder dizer nomes, né? Sim, pelo cabalá, né? Isso Cabalo, cabalá É isso, isso Aí eles Aí eles escreviam E até por isso que não é 666, né? Seria 616 Porque era uma outra forma de escrita Aí um erro de tradução fez ser 666 É, que na verdade Olha a coisa curiosa Eu acredito que é o 666 mesmo Porque antes de Salomão cair, tomar um capote Por causa do rabo de saia Está lá escrito na Bíblia Em 1ª Reis 10, 14 Que ele recebia todo ano 666 talentos de ouro Era muito ouro Um talento pesa 35 quilos E todo ano era linear 666 de talentos de ouro E é uma extração mineral Que seria sazonal Não linear Então, depois que ele pega E começa a ganhar esse dinheiro Ele cai No capítulo seguinte Ele cai e se inclina Nastarote, outros deuses É amaldiçoado o número Amaldiçoado Esse número a gente só vai saber Em Apocalipse 13, 18 Que fala que é o número da besta Isso que é o número da besta Que na verdade é uma trindade satânica Assim como tem a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Tem a trindade satânica A besta, o falso profeta E o anticristo Então é uma outra tríade E lá, no caso ali O Nero, ele Ainda além de tudo Ele botou a culpa nos cristãos ainda Tipo, eles a culpa nos cristãos E os cristãos Não dava prestígio nenhum Dizer que era cristão naquela época Porque ele era perseguido Construíram a arena Coliseu Os cristãos eram lançados às feras Assim, para serem devorados vivos Crucificados Torturados Queimados vivos E eles iam Historicamente fala isso Eusébio Flávio Josefo Livros historiadores da época São unânimes em afirmar Os cristãos entravam na arena Cantando louvores Eles entravam cantando louvores Se ajoelhavam Cantando louvores E esperavam a morte vir Então também era até uma atitude Era uma fé indestrutível Isso era por conta da Da proximidade também Com o ato de Jesus Sim Deveria ser um negócio Que quem realmente chegou próximo E conviveu com Jesus Imagina o tamanho da fé Como é que você não vai acreditar Se você conviveu É surreal Pois é E ainda assim Judas o traiu Pedro negou Os discípulos picaram a mula Só João ficou ao pé da cruz Então você vê como é difícil E João foi É que não é oficializado Mas João seria o único Que não sofreu para morrer É porque ele morreu Na ilha de Pátimos Ele escreveu o livro de Apocalipse Supostamente morreu de velhice Morte morrida Supostamente só isso Os outros tudo foi cansado O que acha do Paixão de Cristo O filme da Paixão de Cristo Excelente Mel Gibson caprichou no Paixão de Cristo Quem não viu Quando viu o diabo Quando era criança Caprichou assim É o que mais